O que ele está falando para você? A coluna correspondente à proposição conterá de cima para baixo na sequência os seguintes elementos? Ah, eu já vou colocar aqui, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, falso, falso. Galera, quem é o cara que está ali no meio? Vamos lá. Eu tenho que ser prático, prova tem tempo, tá? Eu não posso perder tempo na minha prova. Quem é o cara que está aqui no meio? É a bicondicional, o 6 somente C. Então, sempre que for o 6 somente C, você vai lembrar do cálculo dele. O que diz o cálculo desse cara? Só vai dar verdadeiro quando elas forem o quê? Equivalentes, quando elas forem iguais. Aí você sempre vai começar pela primeira e pela última. Por quê? É onde, teoricamente, elas são iguais. E você não está vendo o símbolo de negação aqui, é o trivial. Então, vamos lá. Tudo verdadeiro vai dar verdadeiro. Não vou nem perder tempo aqui, não tem negação na estrutura. Tudo verdadeiro vai dar verdadeiro. Ok. Agora, tudo falso. Será que vai dar falso? Vamos ver. Falso com falso no ou. Vai dar falso. O que é falso? O R é falso. Falso com falso vai dar falso. Falso com falso no 6 somente C é verdadeiro. Só que ele está falando que é falso. Então, eu já sei que essa tabela também está o quê? Errada. Por quê? Para ela estar certa, tem que ser exatamente o quê, galera? Todos os valores. Escuta o que o tio Marcos está falando para você. Eu te coloco lá dentro só com esse simulado. Beleza? Escuta com carinho. Então, o item está o quê? Errado. O item está. Obrigado.